Então, seguindo agora na nossa série para mobilidade da perna como um todo, particularmente aqui para essa parte de trás da perna, a gente continua aqui usando a nossa meia como ajuda, tá certo? E agora, nós vamos abrir a perna aqui, ó, para a lateral da cadeira. Quanto? Mais para cá, mais para cá, depende do que for confortável para você. Vou sentar um pouquinho mais aqui para o lado, ó, para ter mais movimento aqui para eu abrir esta perna aqui para o lado, tá certo? Então, venha um pouquinho mais para fora para deixar essa perna aqui do lado e ajuste. Ou é aqui, ou é mais para trás. Quanto mais aberta tiver essa região da virilha, melhor, mais ajuste para ser confortável. Coluna, olha, continua aqui, apoiada na cadeira. Em momento nenhum, eu tiro esse apoio das minhas costas. Isso é importante para não ter perigo de forçar nenhum ponto da sua coluna, ok? Agora, pegando essa meia, eu vou aqui, ó, laçar aqui o meu pé, tá certo? Vou laçar o meu pé, vou estar o quê? Uma volta aqui na mão para ajustar o quanto, opa, isso, o quanto é confortável. Para mim ainda tá fácil, então eu vou estar mais uma volta aqui na minha mão. Você já sabe, o que faz força é o cotovelo, nada de força no ombro. A minha perna tá relaxada, ó, solta no chão, tá certo? A gente já sabe, uma parte do corpo que é alongada tá sempre relaxada e a força tá aqui nos braços, tá certo? E a gente só faz força no cotovelo, evitando a tensão no ombro. Quando eu vou puxar? Até sentir um certo alongamento, tá certo? Então, não é para machucar, mas eu tenho que sentir que está esticando. Aonde? Atrás do joelho e um pouquinho aqui na virilha. Vamos lá, então? Não senti que tá alongando a virilha ainda. Então, ó, vamos abrir um pouquinho essa perna? Ah, que legal, olha, agora senti. Agora tá alongando a minha virilha, então vamos manter a perna aperta. Puxou demais, volta essa perna aqui para a posição central. Então, você vai regular o quanto tá alongando a virilha, abrindo aqui o outro joelho na posição oposta. Ok? Vamos sentir, então, puxando. Puxo, 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 puxo e segure. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tô olhando pra vocês, mas vocês podem, ó, olhar para o pé, tá bom? Se isso for mais confortável pra não ficar com o pescoço torcido como eu estou. Vamos tentar pro outro lado? Venho pra essa ponta da cadeira pra minha perna poder apoiar a pé no chão. Essa perna é o que tá sendo alongada, relaxado. Pego minha faixa, passo lá no meu pé, regulo as voltas aqui na mão até sentir que tá puxando. Lembre-se, meu joelho não pode dobrar, tem que ficar esticado. Não tô sentindo nenhum alongamento na virilha. Abro essa minha perna aqui até sentir a virilha puxando, tá certo? Tem que ser confortável, mas você tem que sentir que tá havendo algum alongamento, tá certo? Tem que sentir o que tá esticando. Bom, vamos puxar agora, sem dobrar o joelho, puxar até sentir, esticar todos os músculos ali atrás do meu tornozelo, atrás do meu joelho e tá a virilha que tá aqui aberta. Vamos lá? Puxei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxei. Vamos, então, agora pra valer? Então, agora vou fazer quatro vezes pra esse lado e depois quatro vezes pro outro lado. Pontinha tá cadeira, deixei aqui minha perna livre. Meia. Ajustei. Aqui, pra mim tá bom aqui. Abri um pouco mais a minha virilha pra poder sentir puxando. E vamos começar. Um, dois, três, já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxe. Força no cotovelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou, puxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Capricha. Abre mais o joelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais uma vez. Abre o joelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocando. Do outro lado da cadeira. Libera a perna. Ajusta aqui o joelho. Sente alongar essa região da virilha. Lace o pé. Ajusta, enrolando a meia aqui na mão. Força no cotovelo. Ombro relaxado. Não deixa esse joelho vir pra cá. Mantenha o joelho aberto. Vamos lá? E vai. Puxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou, puxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou. Abre o joelho. Capricha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A última vez. Capricha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, soltou. Voltou. Ui, sentiu um bem-estar aqui nesta região? Soltar um pouquinho esses músculos que também têm uma tendência a se encurtarem com facilidade? Muito bem. Não sentiu? Já sabe. Repita. Repita até sentir uma sensação gostosa de alívio dessa tensão. Enjoy. E aí Ui, ui. E aí E aí E aí E aí E aí